Já estamos de volta, 11 horas e 19 minutos, primeiro programa de 2019. Que honra estar aqui com você nessa terça-feira. Manda sua fotinha aqui pra gente, pro telefone, pro WhatsApp, né? 9, 9327-6649. Você manda sua foto e vai aparecer aqui como é que você passou o seu ano novo. Já tem foto aí, Vanessa? Já tem foto aí, Narita? Temos foto ainda, não? Mas vai mandar... Não, já estão separando, né? Tá chegando, tá chegando. Vamos então botar aí, vamos botar essas fotos no ar pra gente ver aqui como é que foi o ano novo da galera de Manaus. Cadê, cadê a fotinha? Cadê, Gesiel? Cadê? Bora ver se o Gesiel tá bom hoje. Olha aí, ó, tô esperando aqui, ó. Olha aí, rapaz. Pessoal animado, olha só que gente bonita. Ô, meu Deus, essas peças, olha. Jesus. Olha só, pessoal, muito animado aí hoje, né? Olha só, ó, tem gente aqui passou o detalhe, olha só, cojalinga, meu Deus, Gesiel. Parece filha da May. Olha só aí, ó. Casal, né? Pessoal passou aí amando. Olha só, essa pessoa bonita, mulher bonita. Tá bem maquiada. Olha aí, ó, tem foto de tudo quanto é canto aqui na Cidade de Manaus. Nos quatro cantos, 11 e 21. Seja bem-vindo ao programa da comunidade e continue mandando seus fotos pra gente ficar aqui juntinho nesse primeiro dia de 2019. Aumenta a sirene de Ricardinho, vem pra mim, vem pra mim aqui, vem pra mim. Porque a gente troca de assunto. E agora fala de cinco pessoas. Vem pra mim. Cinco pessoas que foram presas e dois adolescentes apreendidos. Direto de Urucará. Daqui a pouco a gente traz essa informação pra você. Porque essa equipe aí que a polícia conseguiu fisgar, eles comercializavam a droga em uma residência. Mas pra eles, ó, já era. Olha aí, ó, todos bonitinhos com a cara embaçada. Gente, boa! Mas daqui a pouco, daqui a pouco, Vanderlei Modesto traz a informação pra gente sobre essa quadrilha. Porque a gente vai pra lá, pra Parintins. A polícia prende suspeitos de realizar assaltos na Zona Leste. Vamos aos estúdios, dá tempo com ele, Tadeu de Souza, que traz os detalhes, Tadeu. Amigos do Agora, estamos chegando com a primeira participação de Parintins no ano de 2019. O nosso destaque é policial. A Força Tática da PM apresentou três pessoas na manhã de hoje, na terceira Delegacia Interativa de Polícia. Na tela do Agora. Foram presos César Matos Vieira, 20 anos, Douglas Eduardo da Paz Menezes, 18 anos, o Dogão. Uma menor de 17 anos foi apreendida. Os dois maiores estavam numa moto roubada, realizando assalto nas feiras dos bairros da União e Paulo Correia, na zona sul da cidade. Depois de tomar o celular de uma estudante, a dupla foi perseguida por populares e terminou capturada. A menor, segura a polícia, dava cobertura para os suspeitos agirem. Os dois serão interrogados amanhã e vão descer para o presídio. A menor ficará à disposição da justiça na carceragem da Delegacia da Mulher. Recebemos a informação, né, via rede rádio, de um roubo que tinha acontecido ali nas proximidades da rua Genibentes. E ao se deslocar para o local, nos deparamos com a população, né, ali já nas proximidades da ponte Amazonino Mendes. E foi quando nós avistamos que a população já tinha capturado os infratores ali no local. Era esse o nosso destaque aqui da Ilha Tupi na Barana. Feliz 2019 a todos. Do estúdio da TV em Tempo em Parintins, Tadeu de Souza, para o programa Agora. 11 horas e 23 minutos na cidade de Manaus. Queria dizer para esses bonitinhos aí de Parintins que andam assaltando a doidada. A raiva que eu tenho de ladrão de celular não é brincadeira não, meu amigo. Vamos botar aqui, vem para mim aqui, Gesiel, aqui no meio. Dá para botar bem aqui, Gesiel? Ou não? Olha só isso. A casa caiu. Olha só isso, que vergonha, né? Tamanho meninão. Tamanho marmanjão. Tatuado. Porque tatuagem é arte, né? Tatuagem é arte. Aí, ó, preso. E só de cuequinha, mano. Só de cuequinha. Olha o outro aqui com a cara de quem comeu e não gostou. Aí a outra bonitona aqui de costas, né? De costas. Porque ele não quer mostrar o rostinho. Então eu quero dizer a vocês, ladrãozinhos de celular, para vocês... Beijo, já era. Já era para esses aí. Já era. Ladrão de celular tem que parar com essa falta de trabalho. É porque isso aí virou trabalho, hein? Isso aí virou trabalho, roubar celular. Está doidado. Aqui, ó, isso aí se chama falta de segurança. É aquela questão que a gente toca sempre. Hoje tem a posse do nosso Wilson Lima. A gente espera aí que a partir de hoje a história do Amazonas possa mudar. Nosso governador Wilson Lima, todo sucesso para você. A gente espera, encarecidamente, que essa história mude. Tanto na segurança, quanto na educação e principalmente a nossa vida. E depende da mão do nosso... depende do nosso governo. São 11 horas e 25 minutos. Pode tirar. Tira, tira. Não, volta aqui ele. Volta aqui ele, Gisiel. Volta aqui. Volta aqui ele. É o seguinte. Gente, se vocês forem soltos... Gente, boa! Se vocês forem soltos um dia, né? Ali da Alexa de Parintins, faça uma nova escolha. Ajude a melhorar a sua vida, meu filho. Ajude a melhorar a sua vida para que você saia da cadeia e pare aí, né? De cometer esse ato de criminalidade. São 11 horas e 26 minutos. A gente continua com notícia aqui no programa da comunidade. Porque aqui não para. Aqui é assim. Notícia a todo momento. A gente volta para a capital. Lá na Constantino Nery ontem, 31 de dezembro. Todo mundo ali já indo, né? Precisa fazer isso para curtir a sua festinha. Quando a gente se depara com o incêndio em cima da drogaria ali na Avenida Constantino Nery. E que teve muita retenção ali. Quase compromete todo o prédio. Mas o Corpo de Bombeiros conseguiu ali, né? Conter todas as chamas. Vamos ver. Pois é, foi isso mesmo. O incêndio começou por volta de 11 horas da noite nesta farmácia de manipulação. Que fica aqui na Avenida Constantino Nery. Esquina com a rua João Valério. No bairro da Chapada, zona centro-sul de Manaus. Segundo informações do Corpo de Bombeiros. O fogo começou na parte do terraço. Onde funcionava como arquivo e depósito. Mas ainda não se sabe o que pode ter motivado esse sinistro. Três carros do Corpo de Bombeiros atuaram aqui para conter as chamas. E foram usados aproximadamente 30 mil litros de água. Toda essa parte da Constantino Nery e de Jauma Batista foram fechadas. Para que a equipe dos bombeiros pudesse trabalhar. Foram aproximadamente uma hora e meia de fogo. A polícia militar esteve no local junto com a Eletrobras. Desligando toda a fiação para que não houvesse um transtorno maior. Por volta de uma hora da manhã, todo o fogo já estava controlado. Eu volto com você ao estúdio. Obrigado, Mecha Piama. É triste ver incêndio. Recentemente a gente viu aí, acho que tem uns 15 dias já, o incêndio do Edu Candos. Que chocou toda a comunidade amazonense. E a gente vê mais um incêndio ali na Constantino Nery. Que assustou também os moradores. A gente vê aí que realmente durou. Foi bastante, né? Dei 11, começou 11 da noite. Parou 1. Então o que? 11, 12, 13. Foram 2 horas de fogo ali. 3 carros do Corpo de Bombeiros foram utilizados para conter as chamas. As causas estão sendo investigadas. Não se sabe se teve um curto circuito. Não sabe se foi um incêndio criminoso. Ainda está sendo investigado. E a gente está aqui para noticiar o que aconteceu. A nossa repórter May Chapiama está desde cedo. Entrou aqui já trazendo aí as nossas notícias. E daqui a pouco ela traz notícias de polícia. Mas nesse momento nós vamos ao vivo com a May Chapiama, direto da Câmara Municipal. Que traz a posse da mesa diretora, o vereador Joelson Silva, do PSDB. Ele é o novo diretor ali da Câmara Municipal. Vamos conferir ao vivo May Chapiama. Em nome de Jesus, nós queremos te agradecer, Senhor. Por este dia, este dia abençoado. Primeiro dia deste ano, Senhor. ...que acompanham o programa da comunidade. Está acontecendo nesse momento a posse da mesa diretora da Câmara Municipal de Manaus para o novo pênio de 2019 e 2020. Aqui, a mesa é composta por dez membros, ou seja, são três vice-presidentes. Primeiro secretário-geral, primeiro e segundo, terceiro secretário, corrigedor e ouvidor. Ainda há pouco, o ex-presidente da casa, Wilker Barreto, passou o cargo para o novo presidente, e Joelson Salles da Silva. O primeiro vice ficou com o Irã Nicolau. O segundo, com o Fred Mota. E o terceiro, com o professor Samuel Costa. O secretário-geral é o vereador Mola C. Oliveira. A primeira secretária, a Glória Garrati. Segundo, o secretário Reis, o Castelo Branco. E o terceiro, Jair do Silva. Nesse momento, o pastor está fazendo uma oração para esse novo ano de 2019. Nós vamos continuar aqui e mais detalhes sobre a posse da mesa diretora da Câmara Municipal de Manaus nós traremos logo mais no Jornal em Tempo. Eu volto com você ao estúdio. Obrigado, May. Olha só, a gente vê aí, né, então, que a mesa diretora já foi formada ali na Câmara dos Vereadores. A gente deseja boa sorte para esse novo ano e esperamos mudança. Tá aí, ó, a gente vendo aí toda essa posse. Hoje é dia, né, de várias realizações aí, né, né, mais tarde tem a posse do nosso governador Wilson Lima e logo a mais, meio-dia e 13, nós vamos acompanhar a posse de Jair Bolsonaro direto de Brasília. O SBT vai fazer aí toda a cobertura para você ficar por dentro de tudo o que acontece por lá. Hoje é dia de mudança, hoje é dia de decreto, então a gente precisa realmente aí ficar de olho para a gente poder cobrar, né. São 11 horas e 31 minutos, a gente muda de assunto porque o Porto de Manaus estava bastante movimentado no último dia 31, né, ontem no caso. Então muitas pessoas foram passar o Réveillon com familiares, amigos no interior do Amazonas. Veja. Último dia do ano, algumas horas para a chegada de 2019. Aqui no porto da cidade a movimentação foi grande. Muitos amazonenses aproveitaram o dia da virada para reencontrar a família e amigos que estão em municípios vizinhos. É o caso de Jorge, que é de novo Olinda do Norte e aproveitou para ir matar a saudade. Todos os anos passaram o fim de ano, a virada de ano em Nova Olinda, na nossa terra natal, para rever os amigos e parentes. A maneira mais fácil e rápida de não perder o Réveillon são esses ajatos que chegam em seus destinos em poucas horas. Segundo o Porto de Manaus, aproximadamente mil pessoas devem embarcar para os municípios vizinhos nesse último dia do ano. Todos os anos, Dona Maria passa o Réveillon em Manaquiri, terra natal dela. E a história está indo hoje por quê? Não tem outros dias? Não, porque eu devido ao meu trabalho. O que você espera para 2019? Muitas bênçãos. Saúde, paz. Que o mundo de 2019 venha com muitas bênçãos. Assim esperamos. Muitas bênçãos para você de casa. Que a gente continue nesse caminho aqui. E já já vem muita coisa boa para você aí que acompanha a TV em Tempo há mais de 10 anos. O SBT Amazonas vem coisa boa. Quero mandar um super beijo, um grande beijo. Vem aqui comigo na U. Aqui na U, Josiel. Quero mandar um super beijo para a Dona Francisca, para a Lange Pinheiro, para a Beca. Estão aí, assistindo o programa da comunidade. Aqui na cozinha, na hora da moça, para o programa do M.O., né? Alô, Barbie. Um beijo para a Francisca. Um beijo. Lange, 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 Lange. Um beijo para você também. Olha só, são 11 horas e 33 minutos. Para você que está em casa, ligado no programa da comunidade, você pode participar do Agora Premiado. Sabe por quê? Porque o Agora Premiado, ele te dá prêmios. Prêmios, não é isso, seu Carlinhos? Seu Carlinhos, como é que foi esse ano novo? Daqui a pouco o senhor conta para mim, conta para o pessoal de casa também. Vamos aqui com a Jeanne, que a Jeanne vai te dar, a Três Elefantes, vai te dar esse kit aqui de maquiagem. O que é que tem aqui, Jeanne? Tem batom, batom da latica, máscara capilar, perfume, cílios, máscara de cílios. A Vanessa adora os cílios. A Vanessa é a nossa diretora hoje, que está no lugar do nosso diretor Ivana Siné. Eu vi, parabéns. Adoro os cílios. É que nem a boca dela. E, Jeanne, quem tiver em casa, quem tiver em casa, que puder ligar aqui no 330-739-50, vai participar do Agora Premiado, mas não tem que dizer alô, né? Não diga alô, diga. Portadora Três Elefantes, um novo conceito em maquiagem. O quê? Repita. Portadora Três Elefantes, um novo conceito em maquiagem. Olha aí, então você liga pra cá e participa. Beleza? Tudo certo? Tudo legal? Tudo jóia? Olha aqui, tem muita coisa bacana pra você lá na Portadora Três Elefantes, que tem três endereços, no Veira Alves, que fica lá no shopping. É, no Veira Alves e Mal, na Avenida Rio Mar, 429. No centro, a Guilherme Moreira, 118. E no Manor, na Francisco de Queiroz, a principal. Guardamos você. Daqui a pouco a gente volta aqui, tá? Daqui a pouco a gente volta aqui. Me acompanha aqui, seu Carlinhos, porque daqui a pouco a gente volta. Infelizmente, essa noite teve super ocorrência de homicídio aqui na capital. E uma delas, agora, de manhã, na Compensa. Duas pessoas morreram e quatro ficaram feridas durante um tiroteio na manhã de hoje. Uma das vítimas era o menor de 13 anos, que sobreviveu. Os suspeitos estavam fortemente armados em um carro. Eles estavam em um carro, encapuzados. Eles atiraram. Não tiveram pena. E mataram duas pessoas. Que pode ter sido, essa morte pode ter sido de graça. Mas o alvo era o homem que já tinha sido preso por tráfico de drogas. Isso você confere logo depois do intervalo. Até já. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho